Estou recebendo mais uma vez aqui no Estuda TV Direta a Manuela Pio Guimarães, a Manu, mais conhecida como Manu, que é a diretora, ela era diretora da Casa de Cultura Rogério Cardoso. Mais do que isso, ela tem feito várias coisas muito bacanas pela nossa cultura, principalmente pelo nosso turismo. Ela está atrás do MIT, já conversamos sobre isso, e agora está empenhadíssima na Semana Gastronômica, que foi... Bom, primeiro, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pelo convite, pelo apoio de sempre na parceria da divulgação, e a gente se conhece há tanto tempo, somos militantes pela cultura. Militantes, é verdade. Existe um prefeito que falou isso, militante. Manu, conta para mim, só para esclarecer, porque muita gente ficou em dúvida, essa semana de gastronomia foi meio a toque de caixa, foi de repente que vocês aproveitaram o gancho que o Dudu ia receber os chefes, não foi isso que aconteceu? Foi. A gente está com um CONTUR, um CONTUR atuante, o Conselho Municipal de Turismo. Ah, eu entrevistei o presidente também, o presidente. Isso, e o Dudu faz parte do conselho. Então, nas reuniões do conselho, o Dudu sugeriu, falou, gente, eu vou fazer um evento fechado de gastronomia na Tulha, vocês não querem aproveitar que eu vou estar com os chefes aqui, a gente fazer uma coisa para a Mococa? Esses chefes que eu vou trazer, a gente leva eles para a praça, eles fazem um prato? E aí as ideias foram surgindo, né? E foi uma primeira experiência, então a gente sabe que precisa melhorar muitas coisas, mas foi uma forma da gente, numa época tão difícil de fazer as coisas... E acho que tem que trabalhar com resultados também, tem que ir lá e fazer, pronto. Exatamente, aí a gente faz, a gente aprende o que tem que melhorar. Então, por exemplo, alguns restaurantes questionaram, mas eu não fiquei sabendo, ah, mas eu não fui chamado, e na verdade era um evento aberto, é um evento aberto. As pessoas que tiverem dúvida podem ainda, né, se achegar e participar disso, desse movimento. Nós estamos fazendo um inventário do município. Esse inventário, a gente, é para o Estado, né, para fazer o MIT lá, e tem uma ficha de cadastro. Então, a gente procurou vários parceiros, a Associação Comercial é parceira, porque eles têm um grupo de meios de alimentação, a gente procurou distribuir entre os conselheiros do CONTUR tarefas, assim, cada um conhece um pouco de empresário do ramo de alimentação, então você vai lá, convida, então foi uma coisa, assim, que todo mundo trabalhou de uma forma voluntária para o evento acontecer. E ele aconteceu. Mas é claro que, assim, a gente não consegue chegar em todo mundo. Então, nessa primeira edição, inclusive, o Dudu teve a ideia, ele falou assim, ó, não vamos pôr tema, não vamos colocar nada, porque normalmente um festival de gastronomia, uma semana de gastronomia, é temática. O preço do prato, ele é baseado, então todo mundo que estiver participando é um preço único, o prato exclusivo daquela semana. Mas como a gente não teria nem tempo hábil para trabalhar com todos os restaurantes, e também estabelecer regras, e como nunca tinha sido feito, a gente pegou e falou, ó, vamos fazer esse ano, cada um cria o prato que quiser, divulga lá na sua rede social que está participando, e a gente vai aprimorando para daqui, nas próximas edições, fazer algo maior. E aí, no Coreto, especificamente, foram os chefes fazer um prato com alimentos da cidade, então eles usaram, assim, as verduras que eles encontraram, frutas de época, e criaram um prato, usaram o leite condensado, o creme de leite mococa, para fazer uma sobremesa deliciosa de café, então foi muito gostoso. E o público presente pôde degustar, tudo que eles cozinhavam lá, nós pudemos degustar. E aí foi uma primeira experiência, que deu muito certo, né, o resultado foi muito positivo entre as pessoas que estavam participando, e no âmbito geral, a gente fala, assim, que vai fazer, com certeza, no próximo ano, né, e a gente vai ter mais tempo dessa questão de chegar em todos os restaurantes para que eles possam participar, porque a ideia é fomentar a cidade, não é privilegiar ninguém. E a Semana Gastronômica não para por aí, viu gente, ela continua nesta quinta-feira, às 19h, no Vale Imperial 1, e é esse convite que a Manu quer fazer para vocês. Isso mesmo, né, é na quinta-feira, às 19h, lá no Vale Imperial 1, esse seminário, Cida, a gente vai falar, o título dele é Mococa, a cidade histórica do café. E nós estamos levantando uma discussão, uma conversa, né, com pessoas gabaritadas, para a gente falar se Mococa tem potencial turístico ou não, porque é uma questão que as pessoas falam, mas Mococa tem turismo, né. É, uma preocupação de tonalização. Exatamente, para a gente poder ir lá, então quem tiver interesse em ouvir um pouco, ou falar também, poder dar opinião, entender que esse movimento é um movimento da cidade, né, e o Contour, em especial, a gente em reunião, a gente falou, não, esse seminário vai vir colaborar com as políticas que nós vamos estabelecer para os próximos anos, para o planejamento do município. E aí a gente, tendo essa ideia de que Mococa, né, o Tonhon é um dos palestrantes, ele fala que Mococa é a cidade histórica do café. Ele sempre falou. O Tonhon é um professor, doutor no Unicamp, né, ele é especialista em arquitetura do patrimônio, ele já veio a Mococa há um tempo atrás, e ele tem um trabalho interessantíssimo nessa área de patrimônio, de preservação, de arquitetura do café, arquitetura, ele é especialista nisso, e ele fala, né, na fala dele, é que Mococa tem que estar para o estado de São Paulo, como Ouro Preto está para Minas, que não existe no país uma cidade tão representativa de um ciclo histórico, né, o ciclo do café, como Mococa. Então esse é o ponto de partida? Esse é o ponto de partida. E aí a gente está trabalhando com isso e levantando essa bandeira, né, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o que tem em Mococa? Tudo, se a gente pensar, ele surgiu a partir da questão do café, né, então por isso que é uma cidade histórica do café. Bruno Jorge nasceu em Mococa, porque o pai era comerciante de café, e veio para a cidade. Se a gente pensar assim nos teatros que nós tivemos, né, Mococa era no período áureo do café, tinha três, né, cineteatros, então assim, a projeção de cinema recentemente, vai ter um projeto na Casa da Cultura que já teve, nós vamos resgatar, que é o Cine Clube, um dia que eu recebi a visita do Pavão, ele estava falando que ele leu no jornal, a Mococa, que lá em 1897, Mococa teve uma projeção de filme, e só tinha acontecido em São Paulo, então assim, Mococa foi pioneira em muita coisa. É, o professor Máximo, que faleceu, infelizmente, que o Pavão já trouxe aqui, falava sobre isso também. Inclusive, gente, quando eu estava na Cultura, nós lançamos um catálogo café com leite, que foi toda a parte gráfica, foi feita pela Manu e pelo Jean, maravilhoso, tinha um roteiro maravilhoso, né, assim, não dá pra gente fugir do café. Não dá pra fugir. O que é o turismo? É comer, passear, comprar lembrancinhas, etc, tudo pode ser de forma de café. E, na verdade, as pessoas acham, assim, que turismo, muitas vezes a gente não tem essa visão amplificada do turismo. Nós temos turismo religioso em Mococa, a gente tem turismo de negócio, que é aquele viajante que vem e fica no município, só que, às vezes, ele só vem e fica pro negócio, mas a gente tem que fazer ele ver e ficar e visitar, ou trazer a família numa próxima vez. A gente tem turismo esportivo com os festivais da M, é uma referência no estado de São Paulo. E nessa natação, bota de tênis, tem bastante coisa. O turismo rural, né, nós somos pioneiros, a cidade de Mococa, ela é pioneira no turismo rural no estado de São Paulo. Há mais de 30 anos, isso é muito importante pra cidade e acontece. Só que, assim, a gente precisa entender isso tudo. Turismo cultural também. Turismo cultural. Esse cinema que a gente tem é um dos poucos. O cinema, eu gosto de falar sempre, porque o dia que eu ouvi, eu fiquei encantada. O Cine Mococa tem a maior tela de projeção de cinema de rua do Brasil. Então, assim, tela de projeção, o tamanho da nossa tela... Cinema de rua. De rua, não de shopping, né? Que é só o cinema de rua, que está localizado na rua. Ele é a tela de projeção maior do Brasil. Então, assim, a gente tem tanta coisa aqui que se a gente se apropria, se a gente valoriza, né, que eu acho que a questão valoriza... É, a gente falou, é nosso, né? A banda, no Coreto, é a única cidade... É pagável. É, há 130 anos de graça. Literalmente. Então, nós temos muita coisa que sim, que tem que criar roteiro. E, na verdade, é uma outra coisa que é legal falar. A gente tem as agências de turismo, mas, normalmente, elas são agências de turismo emissivo que fala, que ela manda o turista para fora. Tem que receber. A gente tem que fazer um trabalho, e a gente tem feito isso no conselho, e as agências estão se articulando para isso, para que a gente tenha um turismo receptivo. Então, tem a pacote. Por exemplo, um turismo... A rota do café, por exemplo. Visita uma fazenda de café, vai tomar um café numa cafeteria, vai passear no centro histórico. Então, assim, e tem turista interessado, né, em vir. Então, a gente precisa estruturar, mas, assim, é um trabalho de longo prazo, Cida. A gente está começando. É o que você falou. É o início. É o start. Isso a gente vai ver... Não pode parar, né? Então, isso e tudo mais, vocês podem discutir, ouvir, tudo nessa quinta, que tem lá o Tonhom, da Unicamp, quem mais? Isso. Aí a gente vai ter uma pauta sobre os tipos de turismo, né, o turismo religioso, que a Associação Caminhos da Fé, Mococa faz parte da rota e isso voltou com tudo aí. Está tendo até um trabalho com cicloturistas da cidade que eles estão apoiando, que vamos sinalizar esse roteiro que está precisando de sinalização. E depois tem uma palestra do Sebrae que vai falar sobre turismo e desenvolvimento, né? Olha que bacana. Porque o turismo, ele pode desenvolver a economia e é uma forma fácil, assim, que se atinge muita gente. É a doceira que faz um docinho lá na casa dela, é o empreendimento, o restaurante que vai vender mais, é o hotel, enfim, é toda uma cadeia produtiva, né, que a gente pode fomentar através do turismo. Está certo. Então, esse é o convite. Esse é o último dia da Semana Gastronômica? Não. Aí nós vamos encerrar no sábado, dia 11, na Feira da Mata. Vai ser uma Feira da Mata especial porque daí vai ter de novo os chefes, mas eles são de Mococa, fazendo um prato lá, ao vivo, para a população que estiver lá com os produtos que eles vão pegar na própria Feira da Mata. Na hora. Na hora. Exatamente. Então, está feito o convite. Vamos participar. Vamos participar. É tudo nosso. A própria Manu disse, vamos nos apropriar do que é nosso e do que é bom, né? Obrigada, Manu. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada. Eu que agradeço vocês e esperamos todos vocês lá no evento. Ah, é gratuito? É gratuito. É só chegar? É só chegar. Na quinta, dezenove horas no Vale Imperial 1. Isso, no Vale Imperial 1. E aí, com certeza, vocês vão ser surpreendidos porque tem outras coisas que vão estar na programação. Nós vamos fazer algumas homenagens, nós vamos fazer... Vai lançar um edital, vai lançar o site de turismo da Prefeitura. Vai ter nenhuma degustação, não? Aí, só quem for vai saber. Achou. Está certo. Obrigada. Agora é com você, galera.